A gente vai agora para a nossa série Hashtag Inclusão, que está fazendo muito sucesso, que está ajudando muitas pessoas para mostrar a segunda parte do nanismo. Olha lá! No último episódio da série Hashtag Inclusão, nós conhecemos a história da Rebeca, que tem nanismo, e para combater o preconceito e a falta de informação sobre o assunto, decidiu compartilhar a sua rotina de vida nas redes sociais. E no meio da nossa conversa, surgiu o termo capacitismo. Alex, explica para a gente e para o pessoal de casa esse termo capacitismo. Muito bem! Esse não é o meu lugar de fala, porque eu não sou uma pessoa com deficiência, eu sou uma pessoa sem deficiência, mas eu acredito que no lugar que eu ocupo como professor, como educador, a gente tem que pensar no capacitismo, porque a gente faz parte de uma estrutura que aprendeu a temer a diferença. E o capacitismo é isso! É o nosso preconceito e também a discriminação com as pessoas com deficiência, presumindo incapacidade. É quando a gente olha para uma pessoa com deficiência e acredita que ela é incapaz. Bom, você escreveu um livro sobre o tema, até dar palestras e cursos sobre isso. Aconteceu algum episódio próximo a você? O que te levou a escrever sobre esse tema? Perfeito! Eu trabalho há 14 anos com inclusão social, eu não tenho nenhum familiar com deficiência, também não sou uma pessoa com deficiência, mas na minha primeira formação acadêmica, eu trabalhava como repórter de redação de um jornal impresso, e caiu na minha redação para me entrevistar uma jovem com síndrome de Down que mudou completamente a minha vida. A Adriele é uma jovem com síndrome de Down e ela tinha passado no vestibular para nutrição sem cotas. E quando eu fui entrevistá-la, eu acreditava que ela não teria condições suficientes para passar no vestibular, porque tudo aquilo que eu tinha aprendido sobre pessoas com síndrome de Down eram questões inferiores, de que ela não era capaz, de que o cognitivo dela não era diferente de mim, e então eu achava que ela não seria capaz de ter passado no vestibular. E eu fiz perguntas bem limitadas para entrevistá-la. E nessa entrevista, a Adriele me desafiou e me fez uma pergunta. Ela me perguntou, Alex, você tem um melhor amigo? Eu respondi, tenho, porque eu não tenho. Ninguém me convida para sair. Lá de vez em quando eu sou convidado para um aniversário e eu sei que é por obrigação. Você acredita que a informação, o conhecimento e a empatia é o caminho para essa desconstrução? Perfeito. Eu acho que você disse tudo. A primeira coisa para a gente tomar consciência do nosso preconceito para se desconstruir é tomar consciência. E a tomada de consciência acontece com o conhecimento. Não há como eu me desconstruir sem eu ter o conhecimento de que pessoas com síndrome de Down são capazes, de que pessoas com deficiência podem levar uma vida completamente comum como a nossa. Mas eu não tenho deficiência, você também não tem deficiência. Grande parte das pessoas que estão nos assistindo não tem. Como essas pessoas, como eu, como a gente pode se comportar como membro da sociedade para ajudar essas pessoas nessa luta, para ser aliado delas, como você disse? Perfeito. Eu coloco no meu livro três grandes competências e habilidades que a gente deve desenvolver para se desconstruir, desconstruir o nosso capacitismo. O primeiro deles foi o que eu falei, que é a nossa escuta profunda, a escuta ativa. A segunda delas é saber receber feedback. Principalmente, se a gente está falando de capacitismo, a gente tem que seguir pessoas com deficiência, conviver com pessoas com deficiência, entender porque o que é dor, o que é difícil para elas nesse mundo cheio de opressão. Então, eu queria deixar enfatizar quando vocês falam, deixar enfatizado, né? Quando vocês falam que o sonho de vocês é conhecer uma pessoa com unanismo ou se relacionar com uma pessoa com unanismo. Isso também é capacitismo porque nós somos seres normais e é tudo igual. Então, isso não é legal, sabe? Bom, Alex, eu quero agradecer a sua entrevista e eu espero que a gente tenha conseguido, com isso, mudar o pensamento das pessoas que estão nos assistindo. Eu quero agradecer muito vocês, parabéns por a iniciativa de falar sobre capacitismo, a gente entender também porque que nós aprendemos de forma equivocada e a partir desse lugar que a gente ocupa, de alguém comum, sem deficiência, como é que a partir de agora a gente pode se tornar aliado e abrir caminhos para que pessoas com deficiência tenham os mesmos privilégios e oportunidades que nós. Obrigado. E para a Vanildes, que também tem unanismo, a principal dificuldade foi na hora de conseguir um emprego. A busca do emprego, né? Sempre foi isso. Porque eles acham que é devido a baixa estatura, você não consegue exercer, tipo assim, alguma função. Sempre foi isso. Eu aprendi a lidar. No começo foi bem difícil. Aí eles falavam qualquer coisa, eu ficava triste, chorava. Só que aí com o passar do tempo fui aprendendo a lidar. Olha, o que eu acho, assim, difícil quando eu vou a um banco para sacar um dinheiro. Os caixas eletrônicos, eles não têm acessibilidade. Para cadeirantes, sim, mas para quem tem baixa estatura, não tem. Eu mesma sou baixa. Aí os meus braços, vocês sabem, né? São pequenos, curtos. Então, às vezes eu não consigo colocar o cartão ou até mesmo acessar a tela do caixa eletrônico. As catracas dos ônibus, porque elas são altas, né? Muitas das vezes já aconteceu situação comigo de pegar um ônibus. Quando tem alguém, eu sempre peço para alguém pegar, passar para mim o cartão de passe. E quando não tinha ninguém, que às vezes não tem mais cobrador, né? Eu tinha que pedir para quem? Para o motorista fazer isso. Ah, eu acho que deveria olhar mais assim, ter mais empatia, né? Se colocar mais no lugar das pessoas. Então, eu acho que é isso. Esse é o recado que eu posso dar. A deficiência, o unanimismo, a condição física é apenas um detalhe. Nós somos pessoas, como qualquer outra, construídas pela nossa passagem da vida, pela nossa essência, pela nossa identidade, pelos nossos estudos, pela nossa bagagem e pelo nosso trabalho, tudo que a gente deixa aqui na Terra. E no próximo episódio da nossa série Hashtag Inclusão, vamos falar sobre a Síndrome de Down. Muito bem. Toda segunda-feira tem a nossa série Hashtag Inclusão.